Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e falar sobre o décimo terceiro salário do Bolsa Família. Governo Bolsonaro anunciou sobre o décimo terceiro salário do Bolsa Família nesse ano de 2020 e é isso que a gente vai tratar. Então aumenta aí o volume a partir de agora para você que está ligado aqui com a gente no nosso canal, no canal Alex Silva Silva. Afinal, vai ter décimo terceiro esse ano de 2020 ou não? Veja qual foi a decisão. Alô meus amores, um grande abraço, eu sou Alex Silva, comunicador há mais de 20 anos, eu estou sempre informando a você no início desse vídeo, já peço a sua gentileza e compreensão de dar um like, dar um joinha. É importante fazer isso agora porque a gente se envolve com o assunto e se for deixar para depois a gente termina esquecendo. Por isso eu sempre peço no início desse vídeo, dá essa moralzinha agora, clica aqui, dá esse joinha, tá bom? Nesse outro lado aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever, acho que está aqui de vermelho? Clica nele, assim que você fizer isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Enquanto tiver vídeo novo o próprio YouTube irá avisar você. Seja bem-vindo, hein? Fez isso? Vem pra cá, se junta aqui ao nosso canal, o canal Campeão. Muito bem, e aí, qual foi a decisão do governo federal nesse ano? Vai ter 10º ou não? Técnicos, equipe econômica e assessores do presidente Jair Bolsonaro afirmaram que o governo não deve pagar o 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família nesse ano de 2020. O gestor do programa, o Ministério da Cidadania, foi procurado pela equipe, né, pela imprensa, mas não quis se manifestar sobre o assunto. O governo Bolsonaro editou uma medida provisória no ano passado para pagar o 13º em 2019, tá lembrado? Tinha muita expectativa de que esse ano de 2020 também poderia pagar, mesmo aquelas pessoas que estavam sem receber ou estão sem receber o auxílio e recebendo apenas o Bolsa Família. A expectativa é que seria pago, pelo menos, a esses que não recebem o auxílio, apenas o Bolsa Família. Bem, foi descartado tudo. O plano, porém, era que o pagamento fosse apenas uma vez, para que o presidente cumprisse uma promessa de campanha. Por isso, a medida provisória era pontual, prevendo o benefício apenas em 2019. No início desse ano, de 2020, o governo operou para que a medida provisória calucasse, ou seja, que não fosse votada. Isso aconteceu. A oposição queria tornar o 10º do Bolsa Família permanente e estendê-lo também ao benefício de prestação continuada, ao PPC. Com isso, o pagamento de um 10º do salário para os beneficiários do Bolsa Família dependeria da edição de uma nova medida provisória ou do envio de um projeto de lei ao Congresso Nacional. O Bolsa Família, lembro a todos que atendem as famílias que vivem em situações de pobreza e de extrema pobreza, podem fazer parte do programa Todas as Famílias com Renda por Pessoa, de até R$ 89,00 mensais e famílias com Renda por Pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos. Um técnico da equipe do presidente Bolsonaro, da equipe econômica, ouvido reservadamente, afirmou que o pagamento do 10º do Bolsa Família não está em debate. Segundo ele, com o pagamento do auxílio emergencial, os beneficiários do programa receberam a transferência de renda bem superior ao valor médio do Bolsa Família, de pouco mais de R$ 190,00. As pessoas receberam pelo menos R$ 600,00 durante cinco meses. Esse valor é bem superior ao Bolsa Família, que vale a um 14º e um 15º, se pagarmos um 13º para os beneficiários do Bolsa Família. Também teremos que pagar para quem recebe o auxílio emergencial? Não está claro, mas essa decisão é política e depende do presidente Jair Bolsonaro. Mas não há debates nesse momento sobre isso no governo, disse um dos técnicos da equipe econômica reservadamente à imprensa. Não quis se identificar, lógico, né? Mas aí tinha a expectativa de que as pessoas que não estão recebendo o auxílio emergencial nesse momento poderiam receber o 10º do Bolsa Família. Poderia, mas aí definitivamente foi descartado. Lamentavelmente não terá 10º do benefício do Bolsa Família esse ano para os beneficiários que estavam aguardando essa decisão. Quero lembrar que Pernambuco e Paraíba são dois estados que vão pagar o abono natalino, que eles chamam de 10º do Bolsa Família, já está confirmado. Quem mora em Pernambuco e também na Paraíba terão sim esse abono natalino, que eles chamam de 13º do Bolsa Família. O restante do Brasil, infelizmente de forma federal, já está descartado aí. Não haverá 10º do Bolsa Família. Agora, muita gente estava aguardando, principalmente aquelas pessoas que não estavam recebendo o auxílio, que foram descartadas nesse novo sistema que é o auxílio emergencial residual. Ou seja, a partir da 6ª parceira que mudou de 600 para 300, muita gente, milhões de brasileiros foram excluídos, foram descartados. E aí tinha sim uma expectativa de que poderia pagar o 10º terceiro a esses. Mas agora, definitivamente, foi descartada essa possibilidade. Agora eu pergunto a você, o que você acha de tudo isso, hein? Da tua opinião. Comenta aqui. É importante saber o que é que você acha disso. Está certo o governo ou não? Pessoal, eu estou lá no Instagram, lá no blog, o blog Alex Silva. Deixei mais de 300 vídeos pequenos de até 15 segundos. Muita gente está atirando suas dúvidas lá no Instagram. Você que está na minha lista de amigos, então vai lá. Blog Alex Silva. Grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho. Até a próxima, pessoal. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintal